Olá, eu sou a missionária Sara Danit e eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever. Eu quero te conhecer. Aproveita, dá lá um joinha, deixe seu comentário e será ótimo interagir com você. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre algumas curiosidades bíblicas. E desta feita, iniciaremos falando sobre Ninfa. Quem é Ninfa? Paulo vai escrever a carta à igreja aos copocenses no seu capítulo 4, versículo 15. E ele vai deixar uma saudação à igreja de Lodiceia e aos irmãos que ali estão. E ele vai lembrar de Ninfa e vai deixar uma frase muito impactante, para que deixe-lhe uma saudação e a igreja que está em sua casa. Mas quem é Ninfa? Na verdade, Ninfa é um homem grego, que vai, segundo a mitologia grega, dar referência às virgens filhas de Zeus e Urano, querem a espíritos que protegiam as florestas, as montanhas. Mas não é sobre Zeus nem essas Ninfas que quero falar. Eu quero falar da Ninfa da Bíblia. Uma mulher que permite que sua casa seja um lugar de adoração e de glorificação do nome do Senhor. Não é apenas Ninfa que vai ter destaque nas escrituras de que a sua casa foi um lugar de bênção. Nós encontraremos também Lídia, a comerciante de Tiatira, uma comerciante de tecidos. E ela também vai fazer da sua casa um lugar de adoração e de portas de milagre para as muitas pessoas. Ninfa vai ser uma mulher que vai abrir a porta da sua casa para que a palavra de Deus seja apregoada, para que a libertação chegue aos cativos. E a sua casa? Tem sido canal de milagre? Tem sido portas de milagre para a vida de alguém? Tem sido referência como um lugar de paz e comunhão para as outras pessoas? É preciso lembrar que a nossa primeira igreja começa na nossa casa. A nossa casa precisa ser o primeiro lugar de adoração ao Senhor. A nossa família precisa ser o primeiro canal de informação, de manifestação, de comunhão da presença de Jesus. Pense sobre isso. Hoje nós falamos sobre Ninfa, a mulher que tem em sua casa uma porta aberta para que vidas sejam alcançadas. Mas na história também teremos destaques, como a Susana Wesley, a mãe de John Wesley, um grande avivalista que a história já descreveu. Um homem que apregou o evangelho em tantos lugares, chegou a pregar o evangelho no túmulo do seu pai, porque as paróquias, as igrejas não lhe permitiam mais pregar. E John Wesley vai pregar no túmulo do seu pai e alguém lhe pergunta, John Wesley, qual é a sua igreja? Onde você congrega? E ele diz, a minha paróquia é o mundo. Mas com certeza John Wesley aprendeu com a sua mãe Susana, que fez da sua casa, da sua cozinha, um lugar de milagre, um lugar de manifestação da glória de Deus. Porque segundo a história, na cozinha de Susana Wesley, mais de duzentas pessoas se converteram ao cristianismo, se converteram a Jesus. E você, o que tem feito da sua casa? E casa aqui eu não estou me referindo apenas a tijolos, a reboco, a tinta, estou me referindo ao seu lar, porque o seu lar precisa ser a sua primeira igreja. Que Deus abençoe a sua vida e que aqui, uma curiosidade bíblica, espero você nos próximos vídeos. Deus abençoe.